Death Note, acho que quase todo mundo conhece, por conta daquela adaptação medonha que o Netflix fez. Nossa, eu só conheço Death Note porque tinha meme dele no Nine Gag. Muito tempo atrás, minha gente, muito tempo atrás. Eu gosto de Death Note, é um bom anime, foi um bom mangá, mas... Até hoje já tentaram me explicar umas 20 vezes porque chama Death Note e eu nunca entendi. Imagina que, tipo, você tem um caderno que você pode colocar o nome de qualquer pessoa e por conta... O nome que você colocar a pessoa vai morrer. É tipo o caderno da Regina George. Sim, mas a pessoa morre em real, qualquer pessoa, assim. E imagina que você... É tipo um caderno que ele é meio que amaldiçoado por um demônio, assim. Ah, ok. Não era pra estar na Terra, um demônio deixou lá. Mas o que é interessante do anime barra mangá, né, é como você muda... Imagina que você tem o poder de decidir quem vai viver e quem vai morrer e você nunca vai ser responsabilizado porque ninguém nunca vai acreditar que você matou alguém pra escrever o nome num caderno. Hum. Então, é sobre esse processo e você pega uma pessoa que no começo ela pensa, nossa, e foi uma coisa que eu pensei, vai, eu tenho esse poder, o que você vai fazer? Você vai acabar com o mal do mundo. Muita gente. Você vai acabar com o mal do mundo. Então, você tem a pessoa olhando as notícias pra ver quem merece morrer e quem não merece. Nossa, imagina. A pessoa me cortou no trânsito, eu já ia escrever. Então. Tá bom, então. E aí? Eu ia fazer.